e aí galerinha, belezinha? tudo bem com vocês? espero que esteja pessoal, mais uma dica de ouro aí, verificar o nível do óleo de moto aí de 150, de 125, de 160, de titã, de fan, 160 e entre outros motos aí, tem muita gente aí que tem dúvida, tem muita gente que está comprando a moto agora e não sabe olhar o nível do óleo e nem sabão de avareta eu vou te ensinar vocês aí, passo a passo, beleza? aonde fica e como verificar o nível beleza? primeiramente vocês vão precisar de uma estupinha, ou então um paninho, uma coisinha que não solta fiapo nesse estupar aqui não solta fiapo, um alicate se for preciso para a gente poder estar verificando, beleza? como vocês podem ver, a varetinha dessa fan, 160 fica desse lado, mas tem algumas que é desse lado aqui das 135 e das 150, é desse lado, beleza? deixa eu aproximar aqui para vocês verem a varetinha aqui, ó, essa aqui é a varetinha de óleo, tá vendo aqui? mas só que tem algumas que fica desse lado aqui, ó, beleza? é 125, 150, mas é tudo igual, só muda, é o lado quando você vê essa varetinha aqui, ela é a do óleo, beleza? primeiramente a gente vai dar uma limpada boa aqui, ó para não estar caindo nada dentro do motor, sujeira, essas coisas, né? segundo, vocês vão deixar a moto mais possível plana para verificar o nível do óleo, ela tem que ficar no nível, pessoal ela aí está no nível, eu não deixei no pé central não porque essas motos não tem pé central mas tem algumas motos aí que tem pé central se vocês quiserem usar o pé central, pode usar é, eu deixei ela no nível, coloquei um calcinho aqui na coloquei um calcinho aqui, ó para ela ficar no nível, retinha porque ela tem que ficar no nível certinha, pessoal para você verificar o óleo se caso, ela ficar de lado assim deitada um pouco não dá para verificar o óleo com qualidade, beleza? aí depois de limpar aqui, ó eu tirei, vocês vão tentar conseguir limpar com a mão se não conseguir com a mão abrir com a mão vocês vão usar o alicate sim, beleza? mas primeiramente tenta com a mão para vocês não meter o alicate aqui e estar machucando a peça ó, aí já afoguei com a mão mas caso não for com a mão vocês vêm com estoupinha aqui ou então um pano pega o alicate pego o alicate e folga com estoupinha em cima da vareta para não estar arranhando essa vareta em plástico, beleza? é, ao folgar vamos tirar aqui a vareta a vareta de óleo é essa segundo vamos agora limpar aqui que fica uma sujeirinha vocês limpam de lado assim jogando para lá para não cair para dentro do motor o nível do óleo pessoal tem que estar aqui nesse finalzinho se tiver no meio aqui sempre completar colocar aqui no finalzinho aqui aqui no finalzinho bem no finalzinho aqui é o nível máximo aqui é o médio que é no meio e no final é o mínimo sempre tem que estar acima do meio para cá agora para verificar o óleo pessoal a gente vai colocar a vareta aqui ó ó você coloca só a vareta de cheio não vai enroscar é sem enroscar beleza? colocou desse jeito e tira de novo não enrosca ó deixa de jeito aqui tá vendo? porque se você enroscar vai dar acima do nível ó aí não pode você tem que verificar deixa de jeito aqui o nível ó sem enroscar agora vamos tirar agora para ver aí no óleo nesse caso aqui vai ter que completar da Renan ele tá abaixo do meio aí aqui você vai colocando o óleo aqui ó aos poucos e vai colocando a vareta de novo sem enroscar e olhando o nível certinho até é chegar aqui ó e a moto tem que estar desligada pelo menos 20 a 30 minutos beleza? porque o óleo que estuda para cima agora ligada vai descer todinho o óleo e você vai ver o nível certinho beleza? aqui eu vou completar o óleo depois isso aqui só para ensinar vocês como é verificar o nível do óleo é se você gostou aí desse vídeo aí puder compartilhar se inscrever deixar um joinha a gente está agradecendo no coração beleza galera? valeu e tudo de bom para vocês valeu galera agora tchau 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 tchau